O Café 2011, prevista por um padeço para os gestores de parcerias da Secretaria de Inovação e Metrológica, hein? Isso. O evento aqui hoje, inovações para a cafeicultura, o que tem que ser apresentado aqui hoje, André? Nós selecionamos seis tecnologias que foram desenvolvidas por Universidade e Centro de Pesquisa de Minas Gerais, o que vem sendo criado aí de última geração para ser aplicado na produção do café, na cadeia produtiva de café. E nós trouxemos então esses pesquisadores para cá, para apresentar essas tecnologias e para ter um espacozinho para conversar com os produtores. Essa tecnologia que está sendo desenvolvida para o café, o que vai melhorar a cafeicultura? O que as seis tecnologias têm em comum, e elas são das mais diversas áreas, é que elas visam melhorar a competitividade do café mineiro. Seja diminuindo os custos de produção, seja aumentando os lucros, aumentando a margem do lucro. O que importa aqui para o encontro de inovação são tecnologias que agreguem valor para quem vai realmente utilizar essa tecnologia lá na ponta, que são os empresários e os produtores. Como que a pessoa pode ter acesso a essas novas tecnologias? Tem um caminho? Através do site do CIMI, que é www.cimi.org.br, você consegue ver as principais informações dessas tecnologias. Nós temos no portal uma vitrine de tecnologias, onde possuem essas seis tecnologias e mais umas 20 ou 30 tecnologias voltadas para o café. E no site você consegue tanto colher os detalhes dessas tecnologias, como conversar diretamente com os pesquisadores que a produziram, que a desenvolveram. E assim negociar uma transferência de tecnologia. Qual mensagem você deixa para o produtor, para o pessoal que está nos assistindo, sobre a inovação tecnológica? Qual nível que está nos assistindo? A inovação veio para ficar e os produtores, os empresários, eles têm que ficar sempre atentos a isso. O mercado hoje é muito competitivo e aqueles produtores que têm algo a mais, que têm um produto um pouco diferenciado, com mais tecnologia agregada, que vai agradar mais o seu público-alvo, são aqueles que vão sair na frente. Nesse mercado. E a inovação é o melhor caminho para isso. Nós temos em Minas, né, grandes pesquisadores, grandes centros de pesquisa desenvolvendo ótimas pesquisas, ótimas tecnologias. E através do CIMI, vocês têm essa oportunidade de conhecer essas tecnologias e trazê-las um pouco mais para a sua realidade. Só fica o convite, então, acessem o portal do CIMI, www.cimi.org.br, divulguem as suas demandas, as suas empresas e, principalmente, entrem em contato com aquelas pessoas que podem agregar valor ao trabalho de vocês.